Mano, o cara tinha trepado e te kill aqui dentro Tinha, velho O cara é tarado, não atreper e te kill, velho, nunca vi isso Dá no chão aí, tá? Ô, não dava pra ver, eu fui olhando, eu juro Ah, mano Alô, tô morrendo, velho Que isso? Ah não, gente Ator pago Tem que tacar choke no corpo, velho Não, a Cris fez isso, ó Não vi que tinha pós, não E agora? Corre, corre pra cá Ah, tá de boa, ele tá de resiliência Eu acho que a pós acabou, tá? Eu vou usar aqui, ó Meu Deus Meu Deus Tu vai matar ele de novo, eu acho Joga choke, joga choke, joga choke Não, que porra Tava eu, porra Ô, cara, nossa, cara Nossa Tiava, cara, tia malu